Falamos do Dia dos Pais, vamos falar de Neymar também, né? Ou melhor, vamos falar um pouquinho do Davi Luca. O Davi Luca é o filho do jogador. Nós vamos mostrar umas fotos aí, porque ele é muito estiloso, esse menino. Quer ver só? Olha lá. Mostra a foto aí do Davi Luca. Olha que bonitinho, olha que bonitinho o Davi Luca. O menino foi flagrado numa inauguração de uma loja em São Paulo com a mãe, Carolina Dantas, né? Mas o que chamou a minha atenção foi esse estilo do pequeno Davi. O menino estava impecável, de blazer, uma calça xadrez, uma camisa branca e nada disso impediu que ele brincasse a valer. Olha lá ele brincando. Parece um velho. Pulando, isso aí ele estava fazendo um quadradinho de oito. Ele fez um quadradinho de oito, velho. Mentira. Juro, juro. E o Davi Luca é bonito, né? Bonito. Nem parece o Neymar, Zé. Não fala assim, se a minha vai bater em você. Não, não, não. Mas a mulher do Neymar, a minha mãe desse menino, é gato. É bonita, é bonita. Você acha que o Neymar vai pegar? Olha aí, olha aí. Olha aí, é bem bonita. Olha aí, que tio birura, meu. Tio birura. Tio birura. Olha lá, o molequinho é loirinho.